Olá, já três! Como vocês estão? Preparados para mais um encontro? Eu sou o Rafael e hoje nós vamos falar sobre cálculo de porcentagens. Pois é, na última aula nós compreendemos o conceito de espaço amostral e além disso exploramos o conceito de probabilidade. Mas hoje nós vamos visualizar as probabilidades na forma percentual e também comparar probabilidades de eventos em diferentes espaços amostrais. Bastante coisa? Não, é facinho. Eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Então, chega junto aqui. Vamos começar. Para isso, vou lembrar do nosso jogo da trilha. Lembra do Romeo e da Julieta, né? Pois é. O Romeo e a Julieta precisavam calcular a probabilidade de se encontrar um determinado número de bananas que estavam escondidas em algumas plaquinhas. E aí eu vou lembrar de um momento desse jogo. Essa etapa, por exemplo, havia três bananas escondidas e um total de cinco plaquinhas. Três eventos possíveis em um espaço amostral de cinco placas. E aí, como é que a gente representou? Da última vez, a gente representava três em cinco como uma fração. Pois é. Mas essa não é a única forma de se representar uma probabilidade. Existem outras formas. Quais são? Existe a forma fracionária, tá certo? Calcular isso, deixar isso registrado como uma fração. E nós podemos também calcular usando a calculadora aí, representar como sendo uma divisão até chegar no número decimal. Essa forma também é outra forma de se representar uma probabilidade, que é menos usada, tá certo? A forma mais usada de se representar a probabilidade é a porcentagem. E a porcentagem, a gente tem que calcular exatamente disso aqui. Você pode pensar que nesse número como sendo três dividido por cinco, três reais dividido para cinco pessoas, dá sessenta centavos para cada um. Esse sessenta, zero vírgula seis, que são a mesma coisa aqui, eles vêm ser exatamente sessenta por cento. Pois é. Sessenta por cento aqui, todo bonitão. Então, a gente vai pensar algumas outras quantidades e calcular elas. Então, você pode utilizar a calculadora? Sim, pode utilizar. No dia a dia a gente vai fazer muito disso, tá bom? Mas também pode representar no papel. Então, vamos representar algumas probabilidades que estão representadas na forma fracionária. E aí a gente vai também colocar essas probabilidades, que são números racionais, também na forma decimal. Se você pegar um e dividir por quatro, vai dar o total de zero vírgula vinte e cinco, tá bom? E esse zero vírgula vinte e cinco, a gente também vai representar na forma de porcentagem. Como é zero vírgula vinte e cinco em forma de porcentagem? Dá exatamente vinte e cinco por cento. Pois é. Um quarto é equivalente a zero vírgula vinte e cinco, que é equivalente a vinte e cinco por cento. Para isso, bastou dividir o numerador, que é o número de eventos possíveis, dentro do espaço amostral disponível. Um em quatro, dá o total de vinte e cinco por cento de chance. E essa é a lógica que a gente vai submeter para outros números, para outros valores. Vamos imaginar aqui. Três oitavos, ele pode ser representado, como a gente pode chamar da probabilidade de três em oito, três oitavos, dividindo três por oito, dá zero vírgula três sete e cinco, trezentos e setenta e cinco. E trezentos e setenta e cinco vai dar, zero vírgula trezentos e setenta e cinco, vai dar exatamente a porcentagem de trinta e sete vírgula cinco por cento. Tá certo? Esses três valores são equivalentes. Todos eles são números, aqui números racionais, fracionários e decimais, mas que pode ser representado como uma porcentagem. E essa é a forma mais comum de se representar uma probabilidade. Tá certo? Próximo número. Agora, aqui eu vou pegar o zero, o cinco em dez, que também pode ser dividido cinco por dez, encontrar o valor de zero vírgula cinco, que dá exatamente o total de cinquenta por cento. Ou seja, quando você tem cinco chances de encontrar um objeto no total de dez, que era justamente a trilha, logo lá no início, cada um tinha a chance de encontrar cinquenta por cento daquele total. Tá bom? Próximo valores. Eu vou deixar aqui três em seis, também dá zero vírgula cinco, também dá cinquenta por cento. E aí tem uma atenção da gente. Olha, como é que a gente tem valores diferentes, porcentagens diferentes, e mesmo assim a gente tem espaços amostrais e amostras diferentes, eventos diferentes, e mesmo assim dá porcentagem, porque é um número relativo. Tá certo? Por isso que é super importante a gente informar de quem é, qual é a origem desse número. E aí, isso acontece com três sextos, que também vai ser equivalente a cinco décimos, vai ser equivalente a treze e vinte e seis avos, vai ser equivalente a quatro, a sete e quatorze avos, a quatro oitavos, a vinte e cinco e cinquenta avos. Todos eles representam, são equivalentes a essa mesma fração aqui, ó, um meio. Tá certo? E essa fração aqui, um meio, é exatamente cinquenta por cento de chance. Tá certo? Deu pra entender? Será que você tá craque? Então vamos passar pro nosso desafio. Pois é. Eu quero saber se você aprendeu tudo bem direitinho. Eu quero perguntar pra vocês. Qual a probabilidade de você errar uma pergunta a seguir? Será que é grande ou é pequena? Cem por cento? Cinquenta? Vamos ver. Primeiro desafio. Qual a chance de você jogar uma moeda, como essa daqui que tá aparecendo, e o lado da moeda ficar, o lado do número ficar pra cima? O lado do número que a gente chama de coroa, né? Qual a chance dessa coroa ficar pra cima? Então, uma no total de dois. E isso representa cinquenta por cento. Quem respondeu a letra D, cinquenta por cento, acertou. Próximo desafio. Vamos ver se você tá bem de desafio. Qual a chance de sortear uma fruta nessa figura ao lado? Então, colocando aqui, essa figura toda, nós temos aí, temos um motociclista, banana, também temos abacaxi, a âncora, um emoji, um bebê, uma pilha e um atleta aqui. Tá certo? Qual a chance da gente encontrar, de sortear uma fruta nessa figura? Como nós só temos duas frutas num total de oito figuras, isso daí dá um total de vinte e cinco por cento. Quem respondeu a letra C, acertou. E a última pergunta. Qual a chance de encontrar um triângulo dentro das figuras ao lado? Lembrando aqui, a gente tem três triângulos. triângulos no total de eventos, de um espaço amostral de dez figuras diferentes. Se nós temos três triângulos no total de dez, a chance de encontrar é de trinta por cento. Também a letra C. E aí, foi bem? Acertou? Cem por cento do desafio? Foi certo. Na próxima aula a gente continua. Um abração. Tchau, tchau. Marmuda Intérprete. Marmuda Intérprete. Marmuda Intérprete. Obrigado.